O considerável de diretores provinciais e outros técnicos ligados ao assunto responderam a uma série de perguntas e ouviram contribuições apresentadas por adolescentes que assistiram ao colóquio do princípio ao fim. Os presentes ficaram admirados pelas palavras claras e diretas dos jovens. Eu tive meu filho quando tinha 14 anos de idade. Se a Eudema concebeu aos 13 anos de idade, Esperança, sua colega de escola, conta. Faço 7 daqui a 10. Estás convidado? 15 anos. O que se defende é que quando o problema estiver consumado, o aconselhável é amparar a menina e incentivá-la a não desistir da escola. Na escola não se aprende só aquilo que é o APC da ciência, mas também aprendem-se valores. E agora, és a mais jovem mãe do bairro. Quando és de cima baixo à procura de trabalho. Mas não tá fácil porque nega baixo do médio. O teu currículo é uma vergonha, ninguém vai te dar emprego. O resultado, vais viver a custa dos teus pais. Porque em vez de uma caçula, caçula que já é mãe com 15 anos. Pais decepcionados. Filho adolescente com sonhos todos roubados. Vivia os conselhos de amigas que eram crianças como tu. Imaduras como tu, inconsequentes como tu. Hoje em dia és só tu, elas não tão aqui agora. Aprenderam como teu erro e deram mais valor à escola. O pai do teu filho nem com binóculo o vês. Apenas dormiu contigo, mas gosta de outra mulher. Não te ajuda, não te apoia, nem quer ver a tua cara. Filho não prende homem quando o homem não te ama. Tava bom, tava doce naquele momento do sumo. Mas criança, pensando em Deus, não é o fim do mundo. O mundo não acabou, o que precisa de amor. Com o sorriso dele vou aprender a dar valor. O mundo não acabou, precisa de amor. Com o sorriso vou aprender a dar valor. Ei, nem penses que a culpa é só dela. Tu também és um outro irresponsável. Tavas armado em play a tacarela. Armado em cavalo indumável. Que davas os shows, baixavas calções. Abrias o livro sem ler as lições. Colecionavas as cutes e Louis Vuittons. Agora colecionas dodotes e bi e prons. Acabaram as festas, acabaram as renas. Não passo na tua vida, sai da casa da velha. Num olho para o teu pai, como se fosse o teu Deus. Ele cuidou dos dele, agora cuida dos Deus. Puto armado em cota, agora é fata de um puto. Já que agora as cota-cota assuma o barulho. Aborto é crime, não mates o teu fruto. Filho é bênção de Deus, não é o fim do mundo. Tava bom, tava doce naquele momento do sumo. Mas criança, bênção de Deus, não é o fim do mundo. O mundo não acabou, muito precisar de amor. Com o sorriso de eu vou aprender a dar valor. O mundo não acabou, precisar de amor. Com o sorriso vou aprender a dar valor. O mundo não é o fim do mundo. E aí Obrigado.